A CIDADE NO BRASIL 1 a 0 A CIDADE NO BRASIL 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 A gente vai pegar a saída, polícia Chegou? Dançou Meu bem Vai 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 2x2 4x3 4x3 6x4 6x4 7x4 7x4 8x4 3x2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.